Olá, seja bem-vindo a mais um Arte Decora e hoje eu começo o programa falando de um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, que é o maior evento de arquitetura do mundo. A Expo 2015, este ano, acontece em Milão, na Itália, em uma área de um milhão de metros quadrados. A exposição veio com o tema Nutrir o Planeta Energia para a Vida e com essa ideia busca mostrar diferentes soluções arquitetônicas, urbanas e sociais, promovidas por autores de diversos países. A matéria que abre essa edição é sobre o projeto Aqui do Brasil, que chama a atenção lá fora pela forma lúdica e inovadora que foi desenvolvido. Veja só! São mais de 140 países representados em grandiosas construções, um show de design e efeitos visuais. Em meio a tantas obras, nosso pavilhão propõe um respiro. Uma praça que convida ao encontro e à descoberta. A grande estrutura de aço em tons terrosos nos remete à brasilidade, o cultivo. E dentro dessa cesta, em dimensões generosas, uma rede suspensa de pesca se estende em todo o espaço, fazendo com que o visitante brinque e se encante com o interior. O custo para esta construção foi alto, 40 milhões de reais. Como o quarto maior projeto da feira, o Brasil quer aproveitar o evento para atrair investimentos estrangeiros, aumentar suas exportações e se consolidar como fornecedor de alimento. E é só no samba que eu sinto prazer. Por essa razão, a exposição brasileira, assinada pelo escritório de arquitetura Arthur Casas, em parceria com o ateliê Marco Brajovic, vem com o conceito de produtividade em cadeia, alimentando o mundo com soluções. Incrível, né? Além de boa arquitetura, a Expo proporciona um delicioso passeio gastronômico com pratos típicos que vai de um continente a outro. O evento é realizado de 5 em 5 anos e tem a duração de 6 meses, então dá tempo de você se programar e admirar tudo isso de perto. Esse foi um dos destaques de hoje, mas ainda tem muito mais no Art Decor. Vamos conferir? E aí